Sextou com a 3060 por mil e trezentos e poucos reais, menos de mil e quatrocentos reais, uma 3060 e a 4060 por menos de mil e seiscentos, tem 4060 TI por quase dois mil reais, tem processador no precinho no cartão de crédito, essa sexta tá pegando fogo, tá muito bacana, vem comigo. Twitter, Discord e Telegram são as plataformas que a gente faz o monitoramento de promoções em tempo real, já tivemos a B450 da MSI por quinhentos reais no cartão, pois é, muita coisa boa está acontecendo, fique atento às nossas plataformas para que você não perca nada e hoje à tarde o bicho vai pegar, já estou avisando, o Telegram nosso vai bombar de promoções. Bom, GK Informática é uma empresa que está operando no mercado desde 2016, são oito anos que os caras estão no mercado, é uma empresa com porte menor, tá, do sul do Brasil, estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão ampliando a equipe. Todos os meus inscritos que compraram, receberam, aqueles que tiveram algum empecilho com a empresa, eu fiz intermediação e já receberam o dinheiro de volta, todo mundo está sendo atendido pela GK, porém, pode ser que eles demorem um pouquinho para enviar o seu pedido, eu até estou alertando as pessoas para ter um pouco de paciência, então, comprou nessa sexta-feira, até sexta da próxima semana, esse pedido vai ser enviado, provavelmente até quarta, eu estou falando até sexta para você ainda ter um prazo a mais, pode ser que até quarta-feira o despacho já seja efetuado, Depois que envia, a transportadora que a GK trabalha geralmente é muito rápida, tá, então, o prazo de entrega não foge muito das outras empresas, tá, então, eu comprei, pô, está demorando a enviar, tá, quando envia é rápido, então, acaba que, cabum, bichal e terabyte, fica próximo na questão de entrega da GK, tá, então, mesmo que você comprar, demorar quase uma semana para enviar, enviar ou é rápido, e o preço, meu filho, o preço está sendo o melhor do Brasil, eles estão se esforçando para crescer, então, está bom, Bando a GK, pode comprar despreocupado, teve algum problema, é só você me procurar aqui no Telegram, que eu dou suporte, é só você comentar em algum post meu, me ajuda, por favor, que eu vou te dar um help, se eu não visualizei, persiste, que uma hora eu vou ver e vou te dar aquela força, a gente vai resolver o seu problema, beleza, pode ficar despreocupado, não tenha medo, pode comprar na GK despreocupado, beleza, Bom, estamos aqui com a 3050 de 6GB, por 898, né, é uma plaquinha que eu já fiz review recente no canal, e a 3050 de 6, ela é uma placa que nos lembra muito, cara, a performance da 1650 Super, né, A gente até comenta que é como se fosse uma 1650 Super com DLSS, é quase isso, tá, então é uma placa que não foge muito assim da 1650 Super, não, então é uma placa que é interessante, mas é uma placa fraca, então mesmo 1080p no médio, Você vai ter que recorrer ao DLSS qualidade para rodar vários jogos, tá, então esteja ciente disso, é uma plaquinha que sente bastante já o Full HD, mas é aquilo, é uma opção que a gente traz para você nessa faixa de menos de 900 reais, ela está saindo a 890 com o nosso cupom, que é o GKINFOGUIGA, que você vai aplicar o cupom GKINFOGUIGA, ela vai sair a 890 reais, tá bom? Agora temos a 3060 galera, 3060 da Inno 3D, tá, versão de 8GB, quero retestar essa placa, vou até pedir a galera da GK para me enviar uma placa dessa, para a gente fazer aí uma avaliação nessa nova metodologia que a gente tem feito, E até mesmo a gente fazer as batalhas de GPU, que é um quadro novo aqui do canal que a gente tem feito, a gente tem colocado em vídeos curtos de até 10 minutos, né, as placas lado a lado e mostrado para você o que as placas entregam, né, deixa eu só arrumar essa câmera aqui para ficar melhor Então, essa placa, eu testei ela no passado, ela tinha ali a performance da RX 6600, tá, mais ou menos uma RX 6600, é o que essa placa entregava, barra 2060 Super, ela chegava até a perder um pouquinho para 2060 Super, tá Mas é aquilo, cara, é performance muito próxima, muito, vai dar uma performance, a gente espera muito para ele ali da RX 6600, tá Essa placa, qual que é o preço que ela está saindo aqui? Ela está com um preço até interessante, ela está saindo por 1.375 reais com o nosso cupom 1.375 reais com o nosso cupom GKINFOGIGA, é, eu quero muito testar essa placa, é um preço interessante sim, se tratando de placa NVIDIA e tal, não é um preço ruim para essa placa não, tá E a versão de 12GB é a versão mais completa, né, você tem 12GB de VRAM, a gente tem vários conteúdos recentes com relação a 3060 aqui no canal, tem um review completo de 1 hora dessa placa A gente rodou, médio, alto, ultra, 1080p, nativo, com DLSS, rodei Quad HD nativo, Quad HD com DLSS, teste de Ray Tracing, a gente tem assim, cara, um vídeo Que a gente trouxe para vocês cada detalhe da performance dessa placa, além, além, né, da batalha dela contra a 6600, que é muito recente, um vídeo de ontem, inclusive A versão de 12GB da Zotac, ela vai estar saindo aqui para vocês aqui por... quer ver o preço que ela vai estar saindo? Precinho filé, hein, cara 1.484 reais, né, 1.484 reais, se você avaliar uma diferença de 109 reais, né, um pouco mais de 100 reais a versão de 12 versus a versão de 8 Quem puder pegar a versão de 12, eu recomendo, porque é mais forte, né, porque não é só questão da memória, tá, que é uma questão de barramento Então, a versão de 12GB é uma placa mais forte, tem mais poder, tá, e... além de você ter ver RAM a mais Então, esses 100 reais, cara, de 12 ainda está num custo-benefício um pouco melhor Essa placa aqui de 8GB, vai ser só se você realmente não conseguir acima desse valor Se você não consegue gastar mais do que isso, ok Se você consegue chegar aí aos 1.480, mesmo que dá uma apertadinha, é mais interessante você pegar a versão de 12GB E destacamos aqui também, no Kabum, pra vocês, a 6650XT, cara, a 6650XT, que está com o cupom aqui, no Kabum, pessoal Dessa placa, não vai ficar num preço, assim, rasgadíssimo, não, tá Mas, ok, cara, é um preço ali minimamente razoável, né, 6650, que tem uma performance muito próxima da nossa 7600, tá Ela está saindo aí a R$1.519,00 com esse cupom aí, que a gente vai deixar pra você na descrição R$1.519,00 a 6650, e a gente tem, falando nela, a 7600, e não é qualquer a 7600 A terabyte deixou aqui pra gente o modelo triple fan da Gigabyte, que é o intermediário, que é a Gaming OC E é uma das melhores 7600 do mercado, tá Essa placa aqui, cara, ela é muito bacana, é uma placa que o preço de revenda dela é muito bom também, inclusive E nesse precito aí, fi, R$1.599,00 compensa Não é à toa que é a placa mais vendida hoje na terabyte, então tá valendo a pena assim também, cara A performance ali também pareia com a 4060, né E temos a 4060, cara, e a 4060, olha o preço que essa placa tá saindo O modelo dual fan da Inno 3D pra você, olha o precito que a 4060 tá saindo R$1.682,00 R$1.682,00 a 4060 dual da Inno 3D Cara, super preço, cara, pressão, cara E essa placa, ela tem 3 anos de garantia local no Brasil, tá 3 anos de garantia no Brasil Garantia dela ali em Floripa, em Florianópolis, Santa Catarina Olha só o preço dessa placa, R$1.682,00 E aí, Gigão, o que que eu compro, cara? R$1.650,00 por R$1.519,00 A R$7.600,00 por R$1.599,00 A R$40.60,00 por R$1.682,00 São 3 boas opções Se você puder investir um pouquinho mais, pegar a NVIDIA, é uma placa mais tecnológica Além de ser uma placa que consome menos energia também É uma placa que o consumo de energia é mais baixo É uma placa que tem uma excelente temperatura, entendeu? E tem o Ray Tracing, nem se fala, o Ray Tracing da NVIDIA é bem melhor Além das tecnologias do Broadcast Então é uma placa um pouco mais tecnológica, tá? Então, eu pagaria R$80,00 a mais e pegaria R$40,60 Tudo bem que aqui é uma Triple Fun 7600, mas é aquilo, cara A placa da NVIDIA tem um driver mais redondo também Vai de pessoa a pessoa Mas se você quiser uma placa Triple Fun, essa R$7.600,00 da Terra aqui Tá muito boa E essa R$66.50,00 é só se você não conseguir gastar além desse valor Até porque essa placa, às vezes, ela fica até um pouco menos do que esse valor Ela já teve por R$1.400,00 e pouco aqui no nosso canal, tá? Então, das três placas, a R$40.60,00 que mais me agrada E essa placa aqui, se você fizer questão de uma placa Triple Fun, beleza? E nós temos aqui a 4060 Ti na GK, da Inno 3D também Também com a garantia aí de três anos no Brasil, no sul do Brasil, tá, galera? Essa plaquinha também tá com preço muito bom, cara Ela tá chegando aqui pra gente aqui Olha o preço dessa placa R$2.187,00 R$2.187,00 Quer dizer, menos de R$2.200,00 Tá levando hoje uma 4060 Ti, cara Preço muito bom nessa placa também E nós temos aqui na GK 4060 Ti Triple Fun da MSI Então, se você quer uma Triple Fun, eu quero uma Triple Fun, eu quero uma Triple Fun É um pouco mais caro, né? Ela tá saindo aí a R$2.375,00 Uma diferença aí que a gente pega aqui de R$200,00 praticamente, né? Mas tá aí, o modelo Triple Fun por R$2.375,00 No preço bom E o modelo Dual Fun com preço matador por R$2.187,00 Essa placa aqui, mesmo que ela é Dual Fun, já entrega uma boa temperatura, tá? Aí no 3D, 4060 Ti deles não é ruim não, tá, galera? E eu destaco também a Zotac 4070 Super aqui na GK Que tá com preço bom também, cara O modelo Dual, inclusive o Peperay chegou até a fazer a avaliação desse modelo Se eu não estiver equivocado, né, cara? O Peperay chegou a testar esse modelo, ok Teve a performance ali dentro do aguardado R$3.761,00, cara R$3.761,00 A 4070 Super da Zotac E chegou a eles agora, cara Processadores Aonde? Na Magazine Uma parceria com a Gigante Com a Gigantec Essa empresa, ela é sensacional Trabalho com a Gigante há muito tempo Muito tempo Conheço o gerente da empresa e tal Pode comprar despreocupado Uma empresa do Paraná Olha só 5600 GT, galera Por R$770,00 Em 6 vezes no seu cartão E um detalhe, hein Frete reduzido Frete fixo a R$23,80 Para boa parte do Brasil Não é todo o Brasil Presta atenção Belo Horizonte está R$23,80 Creio que vai ser a mesma coisa para São Paulo Rio Capitais do Sudeste Vai ser nessa balada de R$20,00 o frete Então, realmente um preço bom Porque Quando esse cara está matador Está R$700,00 no Pix Mas a prazo Ele sempre fica mais de R$800,00 Por R$770,00 Em 6 vezes Não está ruim não, cara E também a gente destaca aqui Os 5700 E esse 5700 É o capado É o 5700 Capadinho Na verdade, cara Ele é o O 5700G Com gráfico integrado desabilitado Então, ele é exatamente O 5700G Só que sem o gráfico integrado Tá? Então, o IPC dele é mais fraco Ele está saindo A R$942,00 no cartão Em 7 vezes É uma boa Porque é um octa-core Né? Então, querendo ou não Querendo, é um octa-core E R$940,00 no octa-core A prazo É de se estudar, cara É interessante Principalmente para trabalhar Com o render E a gente tem aqui Placa-mãe Na Magazine O Kabum Fazendo a boa aqui pra gente A A520M Plus 2 Tuff da Asus R$519,00 Com frete grátis No site do Kabum Através do app do Kabum Baixa no seu smartphone Com o cupom Aperte OK Vai sair a R$493,00 Vou deixar pra você O link aí E o cupom Porém, você vai ter o frete Aí você olha na sua região O que é mais viável Porque o frete aqui pra mim Tá de graça Então, pra mim, cara Compensa mais eu comprar aqui Um pouquinho mais caro Mas ganhar o frete Porque no Kabum Na minha região Tá R$46,00 o frete Então, quer dizer Economizo lá R$30,00 Mas com o frete Vai sair mais caro Então é melhor pra mim Eu comprar pela Magazine Você estuda aí O que é melhor pra você E nós temos aí também Pra vocês A B550MPG Gaming Plus Da MSI Uma placa lendária Ela tá pro R$879,00 Quando o Kabum Libera cupom Fica mais barato Porém, tá sem cupom No momento Então, precisa comprar Nesse momento É aquilo O frete tá R$10,00 Em boa parte do Brasil Então, o frete Realmente tá quase de graça Quando eles Colocam um cupom No Kabum Fica R$835,00 Mas aí tem o frete Então, aqui Tá R$880,00 Com mais o frete R$10,00 R$890,00 Quando tá lá Pra R$830,00 O meu frete é R$46,00 Então, tá praticamente Elas por elas Tô trazendo aí Como opção pra galera E a gente tem aqui Na magazine Novamente Pela Gigantec Tá galera A gente tem aí Cara O Ryzen 5 7600 Por R$1.304,00 Em 10x Cara Surreal Esse preço Acho que o menor preço Que eu já vi O 7600 no Brasil No cartão No cartão Cara R$1.300,00 Conto em 10x Tá barato demais Esse processador E nós temos aí No mercadão O que que nós temos? A B650MT Da Biostar Que eu fiz e viu Já há muito tempo Atrás Eu fiz e viu Dessa placa E temos um cupom Aqui de R$50,00 Que é o Promos50 Então ela tá saindo Aqui a R$469,00 É uma placa simples É uma placa básica É... Trabalha com temperaturas De 90 graus De VRM O que é muito alto Porém Não colapsa E também Para a Ryzen 5 Você colocar um 8500G Um 8600G Atende bem Até mesmo um 7600 Cara Dá pra você colocar Esse 7600 Nessa placa aqui Sem grandes problemas Tá Ok É uma placa barata De entrada Pra você entrar No M5 R$469,00 Com o frete grátis Chegando segunda Ou terça-feira Aqui na minha região Não tá ruim não Cara Porque é R$469,00 Com o frete grátis Mas Aqui é detalhe Tem que ser assinante Meli Se você E aqui Tá dando até Na linha de crédito Mercado pago Eu consigo parcelar Até Três vezes Sem juros Interessante E nós temos aqui Cara Na Magazine Uma opção Pra placa M5 Que é a B650MP Pro Da MSI Essa placa Eu testei E me surpreendeu Positivamente VRM De 60 graus Mais ou menos É um bom VRM Que essa placa tem Apesar de ser Uma placa de entrada Boas temperaturas De VRM Entre 60 e 70 graus Ali E roda tudo Tudo que você imaginar A 7800X3D Vai rodar os novos Rising 9000 Tranquilamente Agora Ela é perfeita Para o Rising 5 Rising 7 Mantendo boas temperaturas Ela tá saindo aqui A R$844 E a Kabum Vendendo no Magalu E o frete Tá R$10 Pra boa parte do Brasil Então tá quase Um frete grátis Então interessante Uma opção aí Nessa faixa De R$800 Interessante Principalmente considerando Que o frete Tá quase grátis Pra boa parte Do nosso país Intel Cara Intel Ultra Chegou aí E o Ultra Não tem nada De Ultra Né cara Ai que delícia Pois é A nova geração Da Intel Ela tá empatando E perdendo Da 14ª Ai meu Deus do céu Nós vamos parar Né cara E tipo assim A 12ª 2ª 3ª 4ª Já tá no páreo Né Então É cara E a gente traz Aqui pra vocês Na Gigantec Através da magazine O 12400F Saindo a R$708 No cartão Em 5 vezes Tá ruim não Cara É aquele frete Lá de R$23 Que também é interessante Então assim Ele fica por R$700 No Pix Em oferta de live Até por R$599 No Pix Ultimamente Né Pois é Porém a prazo R$700 no cartão Não tá ruim não Cara E nós temos aí O R$13400F E esse sim Tá rasgadíssimo Né cara R$1087 Em 9 vezes No cartão Cara Que isso Cara 10 núcleos 16 threads Um processador frio Tá Não é um processador quente Rivaliza bem Rivaliza bem ali Com o 5700X Da AMD Então Uma proposta interessante Um valor bacana Um precinho filé Pra você Também destacamos aqui O 14400F Por R$1135 Tá um pouquinho mais caro Já é o de 14ª geração É um refresh A diferença entre os dois É pequena Mas a diferença de preço Que também tá pequena Né Se você for analisar Isso dá o que? Um R$50 Conta aqui A diferença Acho que nem R$50 Direito Aí você avalia O que é mais interessante Pra você Também o 14400F Tá com preço legal E temos aqui O 14600K O KF Apareceu ontem Num preço super rasgado Eu fiz um vídeo E o K Tá um pouco mais caro Mas ele sempre foi mais caro Porque ele traz O gráfico integrado Né Então esse cara aqui Tem gráfico integrado Ele tá saindo a R$1737 Em 10 vezes Mas mesmo assim Cara R$1700 Conto O 14600K Com gráfico R$1700 Tá barato Mesmo se fosse o KF A prazo Não tá ruim não Tá E destaco aqui Uma placa barateza Da Intel Que a gigante Tá fazendo aqui Que é a Asrock H610M HVS Bom Você tá vendo Que a placa É muito simples Provavelmente É uma placa Que vai tancar No máximo R$13400 Pra jogar chorando É uma placa Mais pra E3 12400F Tá Mas eu resolvi trazer Porque ela tá muito barato Principalmente a prazo E destacamos aqui A Tuffzinha Que eu trouxe ontem Também na Terra Comprei Né Aleluia Né cara Comprei a placa Vai chegar aí É a Tuff ME DDR4 Asus Tuff E uma placa Que promete Até levar A Rui 7 A gente vai mostrar Isso pra vocês Aí num review Em breve R$899 Um precinho aí De uma placa Mais parruda Para Intel Décima segunda Décima terceira Décima quarta Geração Bom R$376 Conta uma coisa Assim surreal Temos aqui também O Samsung Galaxy A05S Que continua sendo Um excelente Custo-benefício Para um smartphone De entrada Ele com cupom De R$50 Vai sair aí A R$714 R$714 No Pix Trazendo aí R$6 De memória R$6 Física Né E destaco Aqui pra vocês Notebook Na magazine Cara A própria Asus Tá vendendo O seu note Zinho Com o i5 De décima segunda 8 GB de RAM SSD de 512 Trazendo RTX 2050 Que preço Que tá esse note Gigão Bom O preço ali Já não tá ruim Para RTX Né Já tá com o preço Ok Ali no anúncio Mas tem 10% De desconto Pra você aproveitar Ele vai tá saindo Com cupom Intel 10 A R$3273 Que é um valor Realmente Muito interessante E temos aí Também O i5 De décima terceira Com 8 GB Também SSD de 512 Com a 4050 Trazendo ainda O Windows 11 Esse carinha aqui Também Vai sair Também Num preço Muito bom Ele que vai tá Saindo com cupom A R$4.769 Reais Pra vocês Tá Agora que eu tô vendo Meu webcam aqui Cara Deixa eu arrastar Pra cá de novo R$4.769 Sai aí O Acer Com a 4050 E o Asus Vai sair A 3200 Com a RTX 2050 Tá E temos aí Também Cara O Predator Também O Predator Que é a linha Mais alta Da Acer Traz o i7 De décima terceira É 16 GB De RAM SSD De 502 Com a 4060 Windows 11 Esse carinha aqui Ele vai sair Pra vocês Com esse cupom Aí O Intel 10 7289 Reais Bom pessoal Então é isso aí A Epic Games Mais uma vez Solta né Jogos grátis Pra você Vou te mostrar O que tem O que tem aqui Que a gente tá Observando aqui É o Red Dead Cara Não É o Borderlands 3 Por 11 reais Pra esse Um filé No Borderlands Aí E temos aqui Cara Eu jogo grátis Aqui A gente tem É O desbloqueio Aqui do Ash Pra você jogar O Apex E tem aqui O Deceive Inc Pra você resgatar 0800 Né De graça Pra você Então é isso aí Galera Twitter Discord Telegram Tá tudo na descrição Deixe seu like Comente aqui embaixo Tudo de bom sempre E até a próxima